Boa noite, eu sou muito feliz, muito emocionada. Meu primeiro ano sendo pós-candarço do Águia Negra. Estou muito feliz de ter participado desse ano. Eu estava um pouco nevosa, mas me superei. O nervosismo em si faz parte, né? Se não sentir o nervoso, é um sinal que realmente a coisa tem que pegar. Da vez que você realmente começa a desfilar, eu tenho certeza que passou e você desfilou muito bem pelas imagens do Portal Obidência que nós acompanhamos. Você saiu super bem. Eu acredito que o seu nervosismo, quando acabou, foi quando desceu ali a Laura Sodé, acredito eu. Sim, quando desceu a sua terra, baixou o nervosismo, mas não chegou o sétimo, melhorou. E Ju, agora eu quero que você dance um pouquinho pra gente aí, no ritmo dessa música. Faça uma evolução bonita pra que o povo tá aí assistindo você através do Portal Obidência. que faz uma evolução pra gente. Fica à vontade. E essa é a Juliana, porta-estandarte do bloco Águia Negra. E vem aí com o seu brilhantismo, com a sua alegria, com beleza, né? Força, que o bloco sempre demonstra nas ruas de nossa cidade. Juliana Cardoso de Souza, tem 19 anos. Juliana Cardoso de Souza, está aqui no Cabarote, o Portal Obidência, pra que você possa acompanhar nessas imagens lindas. кра em Instagram. Sucesso, bom carnaval pra você, tudo de bom. Olha lá, felicidade! Tchau, tchau.